Bem-vindos ao Sport Beleza. Bem-vindos e antes de começarmos, só para relembrar que podes ver todos os episódios do Sport Beleza no canal do YouTube do Maluco Beleza ou no site e na app da Sport TV. Hoje temos um grande leão. Foi defesa central, mas marcou imensos todos. O seu nome é um singelo diminutivo, mas ele é um dos maiores nomes do futebol português. Vamos já avançar, está no ar. Sport Beleza. É o Beto. Bem-vindo. Beto, bem-vindo. Beto, Beto Severo, como é que tu preferes? Beto, Beto, já vejo é tu. Mas ainda alguém trata por Roberto? A minha mãe, quando diz até, ainda. Só? Só. Não tens segundo nome, não és Roberto qualquer coisa? Não vais dizer? Oh, Roberto Luís. Roberto Luís. Muito bem. A minha mãe é mesmo só Roberto, mas ninguém me chama por Roberto. Roberto Luís, para a mesa. Tanto a gente que olha é Roberto Luís, não é? Era, quando andava no ar, jogava a bola. Roberto Luís, rápido para a mesa, senão na manhã não brincas. É, é mesmo. Bom, como é que nós vamos começar isto? Começamos, como sempre, a esgravatar o Instagram do convidado. Mas, neste caso, é um momento especial, porque o Instagram do Beto está fechado. Ele só aceita amigos e conhecidos, aceitamos a nós, porque remédio, não é? Não, tranquilo. Nós temos um conhecimento muito, não é? Nós temos um conhecimento. Exatamente. Portanto, para além dos mil e poucos seguidores, agora vamos abrir o Instagram do Beto a toda a gente. Todos os seguidores do Suporte Beleza. Nossa, que medo. E tu, Beto, vais explicar-nos cada fotografia que mostrarmos. Tranquilo. Vamos a isso. Vamos lá. Ui, coisa linda. Isto é o Roberto Luís. Na altura do Roberto Luís. Roberto Luís para a mesa. Era mesmo o Luís. Vais para o cara do Roberto Luís mesmo. Sim, com esse penteadinho tão giro na altura. E feliz, a tirar fotografias. Adorava. Em dois, adoro. Em dois? Zero? Zero. Não ligo muito, sinceramente. Mas é uma fotografia que eu tinha seis, sete anos. Aquelas fotografias de início da escola. Sim. Descordações da escola. E na altura já tinhas a paixão pelo futebol? Já, já. E gostavas da escola também ou não? Não muito. Fui mais obrigado do que uma paixão pela escola. Sempre tive, desde que me lembro, sempre tive este sonho de jogar futebol. Um objetivo tido. E também como defesa central ou isso? Pois foi uma coisa... Não, bem engraçado. É uma história. Eu era avançado no clube. Na Pontinha, no CAC, não sei se já ouviram falar. É o Clube Atlético Cultural da Pontinha, que faz um torneio muito conhecido. Sim, sim, sim. Um torneio infantil. E eu comecei lá a jogar. E depois fui... Tive a sorte. Fui na altura também convocado para a seleção de Lisboa, aquelas coisas. E depois chamaram-me para o Sporting. Mas isso ainda como avançado? Como avançado. Então como é que se dá a transição para... Giro. Lá para o fundo. Em júnior. Sim. Eu era júnior no Sporting. Eu já estava a jogar seis, seis, oito. Sim. A meio campo. Faste a Nando. Faste a Nando para trás. Mais uns aninhos guarda-redes. É, mas chegasse até às quarenta era guarda-redes. Exato. E na altura houve um jogador, um colega meu, num torneio foi expulso, um central. Então fizeram-me aí. Fiz um bom jogo. Fiz um bom torneio. Olha, fiquei sempre aí. Tu que estás desse lado e se queres ser ponta de lança, já sabes, meu. Impede sempre que os teus colegas, os centrais, sejam expulsos. Senão, ainda acabas assim. Não é outra. Tu vais dar oportunidade a outra. Mas para onde? Acabou por correr bem, não é? Sim, felizmente. Pois a tua carreira é toda a começar. Acabo por dizer também que tive sorte na vida. Porque normalmente na vida nós não podemos só dizer que temos algum jeito, algum talento. Acreditas nisso? Mas a sorte trabalha-se também. Sim, também. Obviamente. E isso eu posso dizer que trabalha bastante. Tu aproveitaste, não é? Sim. Aproveita bastante juntar ao do meu trabalho, um pequeno talento que eventualmente tivesse. E também a sorte. Não, não. Não é questão de humilde. Eu acho que já há bocadinho em off disse isto a vocês e nós devemos ter humildade para reconhecer muitas vezes quem anda à nossa volta e que também tem muito talento. E digo isto sem nenhuma demagogia, sem, sabes, sem falsa humildade mesmo. Sendo verdadeiro, na minha altura havia jogadores com mais talento do que eu e não tiveram a sorte também, por lesões, por outras situações, meteram-se outros caminhos. Muitos, muitos fatores. Mas a realidade é que eram melhores que eu. Então, portanto, tu acreditas mesmo nisso. Que é preciso sorte no sentido em que às vezes é preciso estar no sítio certa, a hora certa. Sim. Ser visto pelas pessoas certas. Ser visto, sim. Sim, acima de tudo, teres alguém que te dê essa oportunidade. Porque nós, por exemplo, na vida, podes ser o melhor jogador do mundo, mas se não tivesse essa pessoa a dar essa oportunidade, vais por outros caminhos, vais seguir outro caminho, se não o futebol. Ou a jogar o futebol, se calhar, numa categoria mais abaixo, não aquilo que sempre ambicionaste para ti e para o teu talento que tu tens. E deixa-me fazer pergunta, sentes que aí a comunicação também tem um papel importante, ou seja, no sentido em que pode, a ver se eu consigo explicar isto, pode-te potenciar ainda mais... O quê? Tu verbalizares para onde queres chegar? Sim, imagina. Beto, se calhar não estávamos a jogar com muita regularidade e de repente começam capas de jornais a aparecer porque é que o Beto não joga, é um excelente jogador. Ah, já estávamos a comunicação social. Sim, sabes que eu acho que a comunicação social faz muita falta, mas é um pau dois bicos, acaba por ser, porque num momento, eu acho que tudo na vida, num momento que muitas vezes tu necessitas da comunicação social ou dos amigos, da vida no geral, muitas vezes num momento menos bom que nós temos na vida, porque ninguém é perfeito e nós não vivemos, nós muitas vezes damos a imagem que passamos e que está sempre sobre o bem, porque temos sempre de ser um sorriso de orelha a orelha, como eu costumo dizer, mas a vida não é isto, não é? Nós temos consciência disso, que muitas vezes passamos por momentos menos bons, mais delicados e que temos de ter força e nós normalmente vimos quem gosta de nós, quem nos pode ajudar também e em caso da comunicação social acaba por ser um pouco isto, que é quando num momento menos bons às vezes podem-te dar a mão, mas também muitas vezes não te dão a mão ou não se lembram-te. O ideal é não dares tanta atenção assim, há que dizer... Sabes que eu aprendi, eu nunca comprei muitos jornais, nunca liguei muito à comunicação social, eu foquei muito em mim, o que poderia melhorar, o que poderia ser melhor como um atleta profissional da competição. E nem ligou muito ao Instagram, não é? Pelos vistos que é fechado. Não, não, não. Bem, mas agora depois deste programa vai arrebentar. Não. Acredita que não é uma questão de não ligar, acho que normalmente nós devemos preocupar-nos connosco e com as pessoas que gostam de nós, que nós gostamos e nós não podemos, eu não gosto muitas vezes de ver as redes sociais, já vos disse isto, porque é um destilado de ódio, é muito amago, muito inveja e nós devemos ser corretos. Podemos não gostar, podem não gostar de mim, mas não têm que me maltratar. Exato. Não é? Eu não sou obrigada, eu tenho a certeza que há muita gente que não gosta de mim. Mas não tens que lidar com o meu inventário ali e no teu corpo. E isso a mim não me incomoda, sinceramente, Filipe. Vive-se tranquilamente no meu dia-a-dia. Agora, quando passa para os insultos, para a má educação, aí já acho que é feio demais. Vamos lá ver aqui a segunda fotografia. Meu Deus. Beto Leão, serás sempre. Saudades. Serai sempre, sim. E tens saudades destes tempos? Muito... E lembras deste dia, em específico? Lembro, lembro. Que jogo foi? Com o Bolonês. Eu digo-te isto sem uma... Com algum saudadesismo, mas não com mágoa, mas... É o que eu digo, o Sporting será sempre um amor eterno para mim. Será sempre. Por tudo o que me deu, ela está em gratidão que nós não devemos ter na vida, a quem nos deu também a mão. E a instituição de Sporting, a mim, deu-me tudo. Obviamente, com o meu trabalho, sacrifiquei-me, mas deu-me tudo e não posso ser engano. Que bons momentos é que tu recordas no Sporting, para além dos campeonatos? Para além desses momentos com alguns atletas, com colegas teus, amigos que ficaram... Sabes, eu digo que tudo na vida são momentos importantes. E depois tu aí escolhes ou filtras aquilo que tu queres guardar para ti. Eu, sei lá, guardo-te em brincadeira, sei lá, com o velho Paulinho. Sim, sim, sabemos. O nós queremos... Queres partilhar alguma? Ui, tanto, com o Paulinho, tantas, sei lá... Pusemos-lhe a dormir uma vez na sauna, uma noite toda. Ai, quantos dias! Ele nunca tinha faltado ao trabalho, teve dois dias de chefe de febre. Ai, oito! Pusemos... Que é que sim! Sim, coisas. Veio todo nu, quando fomos campeões, 99-2000, de Vidal Pinheiro, foi no Salgueiro. Porto, Livro. Também podia, não é? A altura também podia. E ele vem nu na viagem. Estou nu e mandámos o fatrano pela outra cidade foda. Alguém ainda hoje apanhou o fatrano do Paulinho, não é? Sim, porque vinham carros de certeza que alguém apanhou de certeza. Está à venda no Ebay. Exato. E deve estar caríssimo. Exato. Por isso, há muitas histórias. Estou com o Paulinho, acho que era o momento mais... Era o momento do dia ou da manhã que nós todos mais gostávamos. É uma espécie de mascote, mas aqui no bom sentido, não é? Claro que sim. Sim, mas ele faz ser parte da nossa vida. Fazer parte da equipa? O próprio Paulinho é uma instituição dentro da instituição de suporte. Acabo por, sabe, um exemplo, ele passar natal na minha casa com a minha família, com os meus filhos, não é? Dormir lá, ir almoçar com a minha família, com a minha, com de outros companheiros meus, de outros colegas. Por isso, acaba por sempre ser um membro da família, por todos, acarinhado por todos. E é uma personagem que eu acho que acaba por ser acarinhada por toda a gente, qualquer clube, não é? E toda a gente sabe da existência dele e da importância que ele tem dentro do clube. Isso é bonito. É a castiça que ele gosta até connosco. Quando nós vamos, por exemplo, ou nós íamos ir lá fora, éramos insultados pelos elétricos da equipa que íamos jogar. E ele era sempre, assim que ele entrava em campo, com os guarda-redes que queriam ser primeiro. Era aplaudido. Palmas para o coxo. E nós entrava, e ele dizia, eu tenho mais moral que o almoço. E tinha o almoço. Não, tinha o almoço. Vamos lá para a próxima. Ai, avã. Que diferença, não é? Saudades, menos, Sá. Ai, o pensinho no nariz que vocês achavam que resultava para alguma coisa. Ô Beto, aquilo resulta ou não? Opá, na altura nem que seja só... Também dá um estilo, não é? Não, que estilo. Acho que não, amigo. Não, mas foi... Acho que na altura, sei lá, eu tive problemas também, nem de eu esperar estar a partir de três ou quatro vezes no nariz, então... Clássicos no central, não é? Sim, cabeçadas, todas aquelas coisas, picardias. Então acabou por ser natural, e então isto ajudava minimamente. Não era eficaz, obviamente. Mas ajudava bastante. Ficaram amigos, tu e o Sapinto? Sim, somos amigos até hoje. Felizmente, um grande companheiro e um grande amigo, o Ricardo. E enfrentaste-o muitas vezes nos treinos, ou não? Como é que era o Sapinto nos treinos? Aguerrido? Era chato. Ele era chato. Ele era muito chato nos treinos. Temos que o trazer cá para o confrontar com ele. É, pode dizer que eu disse que ele era chato, mas é o que eu digo, o Sapinto tem uma personalidade muito vincada, muito forte, mas tem um coração enorme. E isso tem o lado porreiro, que também transmite isso para dentro do balneário e para os jogadores. Sim, sim, para os companheiros ela é grande homem, acima de tudo um grande homem. Muito bem, vamos lá aqui à próxima fotografia. Aia, bem! Bonita esta foto. O que é que aconteceu aqui? É o Maradona. Um jogo, um certo jogo com o Sporting de Nápoles, que ele vestiu a camisa do Sporting, e era um jogador que eu sempre, vá, idolatrei. É um jogador que eu gostava muito. Lá está. Voltando aos tempos agora, ao mundo atual, à sociedade atual, se calhar era um jogador que neste momento, se nós analisarmos bem a história de vida, os problemas que ele teve também... Não tinha conseguido viajar. Não tinha tanto impacto como teve na altura, foi ser o melhor do mundo e para mim foi um gênio, sem dúvida. Com que mais ídolos é que tu privaste no mundo do futebol? Eu digo que todos os meus colegas, eu cresci muito com eles, por todos. Tu acabas por aprender muito. Tiras esprémas de um, esprémas de outro e acabas por aprender muito. Agora, tive o prazer também de jogar numa época que já começava a haver grandes craques, sei lá, Ronaldinho Gaúcho, que mudou bem, Ronald Phenomeno, tal, um jogador, não sei se vocês agora vão dizer, Filipe, se calhar vai pensar que eu estou a falar chinês, Kluivert. Então, holandês. Pronto. Claro, sabes, certinho. Hoje tu respondeste, não é? É, pronto. Mas a Filipe disse. Então, acaba, pá, apanhei uma fase, uma geração muito boa, cidadãos, são membro da minha geração, sabe? E são da minha geração, jogámos nas camadas jovens, nas seleções, nos contra os outros, então, Patrick Vieira, sei lá, Therese Gué. Qual é que era aquele jogador que te fazia tremer as pernas quando apanhavas pela frente? Um Ronald Phenomeno, Ronaldinho? Ronald Phenomeno, o melhor avançado que eu joguei. Porquê? Ah pá, porque era desconcertante, era pretente, fazia coisas que ninguém fazia. E vocês ficavam parados a vê-lo jogar. Sim, é alguma pressão no joelho, é uma rotura dos cruzados. E tu ainda achaste apanhar esses caracos todos, quando eras selecionado, um Ronaldinho desta vida, um Ronaldinho. Sim, eu nunca, e na Liga Espanhola também. Ah, pois, exatamente. Exato, exato, exato. Então, apanhei esse, ainda fui algumas vezes com algumas dores nas costas. E os rins, se calhar, há rins que ainda estão lá em Espanha, não? Rins que ficaram lá. Já não tenho nenhum. Agora já não tenho. Beto, o jogador, o jogador que vive sem rins. Vamos lá, próximo. Aqui era o menino, não é? Que a gente chamava o menino. Como é que ele era, nesta altura, convosco? Acaba por ser um pouco, obviamente, a outra fase da vida dele, acaba por ser um pouco. Era um jogador, era um menino, a gente chamava-lhe um menino. Não tinha barba ainda. Que tinha muita ambição, não. Aquele penteadinho ainda, como eu, não é? Exato. Não posso queixar muito coisas. Exato. Mas era muito ambicioso, era o primeiro sempre a chegar, tínhamos a sair, o que é hoje. E ele ouviu os vossos conselhos? Ou pedia, conselhos era chato? Ouvia, sempre ouviu. Sempre ouviu. É uma história muito gira. Num jogo que eles traiam-se a marcar com o Moreirense. Num jogo em casa, vencemos, penso, o 3-0. Não quero estar aqui a meter um erro, mas penso que seja 3-0. A mãe dele, a dona de lourdes, desmaiou. Ah, eu lembro-me disso. Lembro-me de ser notícia. A mãe ter desmaiado. Pronto. Ele tinha 16, 17 anos. 17 anos. 16, 17. Então, é giro, merece toda a sorte do mundo, porque lutou muito, sacrificou-se muito, focou-se muito e está a cair os frutos. E naquela altura tu já tinhas essa sensação, que ele podia chegar onde chegou? Sim, eu dizia muitas vezes, o Cristiano e o Quaresma, eram os dois que a gente dizia, puxamos as fichas todas. Sim, exato. Porque eram craques destacadíssimos, eram diferenciados dos outros. O Campeonato 99-2000 é com o Quaresma. Sim, exatamente. Ah, já estava. Já estava, o Ricardo já estava. Pois mais tarde é que foi Cristiano. O meu Lelinho, sim. O Lelinho. Que é uma maneira carinhosa. Claro, claro, claro. E era um jogador, na altura, não sei se lemos, o Bologna era treinador, na altura que apanhou também o Bologna como treinador, apanhámos-o, e ele chamava-lhe Mustang, porque o Quaresma, na altura, era uma coisa também. Era uma máquina. Ele depois vai para o Barcelona. Porque o Cristiano jogou ali, acaba por ter jogado pouco, não é? Ou muito pouco tempo, ele jogou bastante, mas pouco tempo. Sim, foi logo repescado. Porque no jogo de inauguração do estádio, em 2003, no estádio, já dava lado. Fez um brilharante. Ele acaba, pá, esta é a história. Ele acaba por fazer um, pá, desculpa, tirou os rins e eles todos. E nesse, após o jogo, para os jogadores do Manchester, no autocarro, à espera, na garagem, no estádio, em parte de cima, à espera da direcção e do treinador, na altura, Ferguson. Contrato, contrato. Traz este gajo. Não, mas a verdade é que conseguiu. As duas horas ou três horas que tiveram ali, com a direcção na altura do clube, conseguiram levar o miúdo. Até os jogadores de uma chance perguntavam-me, mas quem é este miúdo? Reventa com a gente. Pois, de repente, nunca tinham ouvido falar, não é? Sim, sim. Faz o jogo que fez. Foi brutal, sim. Tu tens alguma história dessas, trabalho do Ronald, daquelas clássicas, por exemplo, dele correr atrás dos carros a não sei quantas horas da manhã? Ah, sim. Conhece essa história? Sim. A história que mais me recordo e que mais me vem à mente, quando vejo essa, esse acreditar do Cristiano, é, pá, ele acabava o treino. Nós mortos, cansadíssimos do treino, e ali após o ginásio, na mesma, chamava o preparador físico, na altura era o professor Carlos Bruno, e sempre a dar-lhe, sempre a crescer, sempre a ganhar massa muscular, ele era muito magro, não sei se não assistia a uma recordação. Sim, sim, sim. Ele era muito magro, então, pá, ele fazia um trabalho exaustivo, sempre todos, diariamente, ao ponto de chegar à sexta, imagina se chegámos ao sábado, à sexta, treinando-lhe hoje, pá, fechem a porta do ginásio para o rapaz. Deem-lhe descanso. Que ia amanhã a jogo. Exato. Isso tem que ser a minha mentalidade, não é? Sim, eu acho que tem muito a ver com a história de vida dele, ou de cada um de nós. Nós temos a nossa própria história. E o Cristiano, por tudo o que passou na vida, merece, a sua dedicação e o seu foco na vida, merece. E teve que abdicar muito de certeza absoluta? As pessoas não têm noção, muitas vezes. E tu, o que é que te abdicaste? Da minha família, muitas vezes. Acima de tudo, mais isso, nós não podemos estar sempre a dizer o que é que abdiquei. Eu prefiro falar aquilo que ganhei. Sem dúvida. A abdiquei de estar muito com a minha família, passava muito tempo fora. Estás de seleção ou campeonatos no mundo, na Europa, estavas 60 dias fora, 40 dias. É complicadíssimo. Agora, tem muito mais coisas boas, ganha muito mais... Desde amigos? Tudo, tudo. Nós muitas vezes não podemos ter esta falsa humildade de dizer que é uma vida que nos dá alguma condição financeira, não é? Claro. E isso não apaga tudo a tal ausência de família, que muitas vezes dá-te dissabores e dá-te problemas familiares. Mas ajuda-te a ter uma certa estabilidade e se calhar a pensar no futuro. Sim, sem dúvida. Por isso, eu só posso estar grato. Sempre. Vamos lá aqui à próxima fotografia. É a última. Ixi, minha mãe. Isto é quando foram campeões de 18. Capias da Europa de 18. Pêsseis há pouco tempo, 27 anos. Consegues dizer esses chegadores todos ou não? Consigo. Quem é que são? Não aparece ali o guarda-redes. Peço desculpa, é o Kim. Eu tinha este póster, já sei. Já, tenho a ter Dani Boy, Dani. Sim. O Manino, o Mariano, que chegava no Porto, o Rui Oscar, também era do Porto, depois chegou no Boa Vista, não sei se recordam. Emílio Peixe, João Peixe, Nuno Gomes, Bruno Cairos, Carlos Filipe, eu e Alfredo Boia. E falta o guarda-redes estar ao lado do Nuno, que na foto que mandaram não tinha, depois até se fui criticado em algum momento. Porque é que tinhas cortado o guarda-redes, que também foi campeão. Sim, exatamente. O Beto há sempre, é aquela velha conversa que já tivemos. Há sempre alguém. A foto nunca agrada a todos. Então, era o Kim. Peço desculpa ao Kim, mas foi a foto que me enviaram na outra. Muito bem. E depois, jogador agora embarcas na outra aventura, comentador na Sport TV. Como é que isto está a correr? Está bem. Estás a gostar? Sentes-te bem? Acima de tudo estou a gostar. Estou feliz por estar a desempenhar isto. Acho que é mais também para eu ter uma aprendizagem na minha vida. Porque é um mundo completamente distinto e nós não damos valor quando estamos do lado lá a jogar este mundo. E pá, tenho de dar os parabéns a este mundo difícil que vocês trabalham. É muito difícil. Porquê? Pá, porque é difícil, é exaustivo, é uma pesquisa enorme, é uma dedicação enorme muitas vezes. Eu dou um pequeno exemplo. E agora, por terem um bocado a vossa experiência, obviamente não tenho nem metade, nem um terço, quanto mais. Mas há aqui algumas profissões que eu gostaria sempre de realçar. Parte de médicos, enfermeiros, que nós não devíamos ser muito mais gratos, devíamos ser muito mais a ter a outro tipo de recompensados. Outro tipo de recompensações. E a vossa parte, porque nós normalmente criticamos muito o jornalismo. Lá está, só vimos a parte negativa. Claro. E vocês, aquilo que eu me apercebo agora na Sport TV, estes pequenos meses que me gasto ali a aprender, vejo pessoas profissionales. profissionais, dedicadas, com um grande espírito de equipa, que muitas vezes é importantíssimo neste mundo, e que gostam de ensinar. E isso a mim deu-me um grande alento para embarcar um bocadinho nesta pequena minha aventura. E já percebemos que gostas de aprender também. Muito. Quando ainda eras jogador e pensavas, o que é que eu vou fazer a seguir? Imaginavas-te ser comentador? Não, não. Nunca me imaginei, sinceramente, não. O que é que imaginavas? Sempre adorei trabalhar com crianças, formação. Sempre gostei muito de crianças, gosto de crianças. Jovens. Jovens. Adolescentes, sim. Acho que sempre tive esse fascínio também, até porque eu na altura, e os mais novos podem dizer isso, que chegaram comigo, eu sempre ajudei muito os mais novos. Tinha esse papel de irmão mais velho. Porque também tiveram-me comigo, então isso sou-me muito bem, ajudou-me bastante na minha vida profissional. Então acho que gosto de passar esta experiência, não só a parte boa, porque nós aí é que devemos passar também alguns aspectos menos bons desta nossa profissão, é nessas idades. Porque isto, as pessoas, o que é que os meninos chegam muitas vezes a isto? Ser verdadeiro é, ah, eu quero ser jogador porque ganho-me muito dinheiro, porque quer ter um Porsche, quer ter um Ferrari, quer ter uma casa com piscina, é verdade. E isso é uma meia influência. Eu quero ser jogador de futebol porque a minha paixinha me jogava de futebol, gostava de chegar a um patamar diferente, vou-me sacrificar, vou-me focar, vou-me concentrar só para isto. E tu achas que na tua época havia mais isso ou é agora? A questão de ser jogador de futebol porque vou ter isto e aquilo ou gosto de ver-me jogar de futebol? Mas acredito agora, Filipe, que existe muito mais a visibilidade. Como as pessoas têm mais a maior visibilidade. Vêem o que é que os jogadores de futebol têm aí. Sim, porque agora, sei lá, tu vais ao Instagram, vou dar um exemplo, Manchester ou Chelsea, ou sei lá, vejo os jogadores do treino para o Ferrari, para o Porsche. Todos bem vestidos com um grande relógio. Há uma ostentação mais visível. Exatamente. E então acaba por ser natural que agora haja mais gente a querer seguir isso. E é normal, não é? Eu também gostava imenso de ter um Porsche. Mas eu não tenho aqueles pés, não é? Também é verdade. Ai, mãe! Exato. Beto, aos 20 anos tu fizeste a tua estreia na equipa principal e foi contra o Benfica. E marcaste um golo. Meu Deus! O que é que tu pensaste na estreia? Já estou a marcar contra o rival principal. Acaba por ser uma estreia muito feliz, não é? Tu não pensas muito no momento. Agora, aquilo que pensas quando acaba o jogo é ganhaste e acho que aproveitei a oportunidade. Mas dá algo gostinho especial por ser um derby ou não? Há sempre. Mas como em tudo na vida, eu acho que tu na vida aí tu tens de ter essa noção. Seja no futebol, seja na outra área. Tu não vais ter só momentos bons, não vais só marcar golos de vitórias. Também fiz autogolos. Eu ia dizer isso. Então as defesas sofrem muito com isso. Como em tudo, agora, para um primeiro jogo, para a minha estreia perante 50 mil, no antigo velhinho de Avalade, acaba por ser, obviamente, uma rampa de lançamento também para o resto... Sim, é começar bem. Sim, é muito bem. E também acabaste bem. Tiveste 18 anos no mesmo clube, no Sporting. Nunca pensaste em sair? Ou o que é que pensaste em partir? Olha, eu acho que nunca dissiste muitas vezes publicamente. É porque tu acabaste de ter propostas. Acho que achamos que sim, não é? Sim, mas, por exemplo, tanto se falou que eu podia ir para o Real Madrid, já ouviram essa história, uma tanga, uma vez só... Temos aqui essa pergunta. Eu ainda não ouvi. Temos aqui essa pergunta. Eu respondo já, se quiseres. Uma vez só que falaram, na altura, com o Impartar, que me entrou em contato comigo, que estava de férias e que reunimos. Só uma vez. Mas diretamente contigo? Sim, comigo. Diretamente contigo. E foi só isso? Não passou daí? Não há nada. Um verão, sei lá, já não me recordo o ano. Mas eu lembro o que fizeram, recebam-lhes notícias. Não, é que acho que nas tantas, todos os verões, não é? Quando há falta de notícias sobre o futebol, lançava-se o bote. É este ano que o Beto vai para o Real. Estúpido. Mas gostavas de ir lá, não? O que eu gostava? Não, não posso ser cínico, nem hipócrita agora. Se me perguntas se isso foi o meu grande objetivo, não. Nunca. Jogar a bola e... Eu sempre gostei de estar no Sporting. E quando saio do Sporting, hoje, 29, penso eu... Por acaso foste logo para a Espanha? Ou foste também para a França? Para a França. Se tu me perguntares, e há imagens disso, eu nunca quis sair e fui forçado a sair. Ok. Nunca escondi isso e acho que quem me conhece e quem andou à minha volta nessa altura sabe que eu digo a verdade. Mas depois correu-te bem, no estrangeiro? Eu, minimamente. Foi uma experiência que, acima de tudo, cresci com o mole. Sim, e dizias-nos há pouco em off que gostaste bastante, por exemplo, da maneira como eles viam futebol. Da cultura, da alegria, do respeito que têm pelo profissional futebol. E o diferente, não é? De cá. Muito diferente. Estás aqui ao lado, é uma mentalidade completamente distinta. Mas porquê? Consegues arranjar a explicação por onde? Consigo. Porque acho que as pessoas cada vez... Lá preocupam-se muito com elas, viam-se ouvido. Gostam de ir, por exemplo, um exemplo que eu acho que vai fazer entender aquilo que eu quero dizer, que as pessoas do Elvo ou de Sevilha são dos clubes das terras, sabe? Sim, sim. Entendo-se muito... Muito mais ristas. Muito mais agarradas ao clube. Por exemplo, eu dou-te um exemplo. As primeiras vezes que... Quando eu estava em Espanha, num autocarro, eu quis pôr um CD. Não, aqui são músicas espanholas. Sejam nacionalistas. Que é a pasta, Portuga. Exato. Logo. Criam músicas. Ah, David Bisbal, aquelas coisas na altura. Sim, sim, sim. A operação triunfo. Era David Bisbal e era Manuel Carrasco, não sei se conhece. Não, esse já não conhece. Muito giro também. Pronto. Então, por isso, eles são muito... eles defendem muito o que é deles. Então, essa mentalidade depois, há um respeito enorme. Mesmo as equipas, acontece problemas, assim, quando a equipa vai a jogar fora, há alguns adeptos, isso vai haver ali, aqui, ali, em todo lado. Mas há um maior respeito pelo profissional de futebol. São igualmente fervorosos, mas respeitam mais. Mas com o maior respeito, sim. Vamos às perguntas do Instagram. Vamos às perguntas, sim. Temos aí algumas perguntas dos seguidores do Sport Beleza. Quem foi o jogador e treinador que te marcaram mais? Interessante esta pergunta. Pois é. Treinador? Todos. Todos cresci. Mas, se calhar, um que eu, também noutra fase da vida, mais maduro, em Espanha, tive, que me fez ver a parte profissional do atleta, noutra perspetiva. Que é aquilo que tu podes também agregar como mais velho aos outros. Sabes? Que é o exemplo que tu tens de ser dentro do alinhário. Uma palavra tula, porque na altura eram muitos miúdos, em Espanha. Uma palavra minha podia pôr o menino num caminho certo. Uma espécie de voz de comando. E tu sentias isso? Sentias, sentias depois essa responsabilidade. Por isso, houve treinadores que me marcaram, desde Bologna, Otávio Machado, porque me lançou mais o Roberto Vanceses. E alguma palestra que tu consigas destacar de um deles? Alguma coisa marcante que eles tenham dito? Que fez diferença para ti enquanto jogador? Na minha estreia, na equipa principal do Sporting, fomos jogar a Metz, na altura, Tassu Éfana, agora Liga Europa. Exato. E eu não era para jogar, era para ficar no banco, ou talvez de fora, não sei. Eu não sei. E sou chamado às 11, muito da noite, já estava quase a dormir por acaso, e não era muito dormir cedo. E sou chamado pelo treinador, na altura, Otávio, e penso que vais ajo. E chamam-me e dizem, estás pronto? E eu para dormir, tu? Já estava. E eles disseram, não, estás pronto, amanhã vais chegar. Já não dormiste. Não dormi, ainda pior, dormi muito pior. Mas era muita confiança, porque disseram uma coisa fantástica. Não importes qual nomes, qual idade, tu és mais um que nós confiamos. E isso marcou. É uma coisa que está a acontecer no Sporting, não é? Não há, tu tens muitos jogadores jovens a jogarem. Isso é bom, não importa a idade. Sim, deixo de ter esse voto de confiança. Vamos lá para... Ah, faltou o jogador. Ah, pois é, não disseste. O jogador que mais me marcou, como colega, se for como colega, sei lá, destacaria o Figo, na altura, na seleção e no Sporting, quase todos eu gostei, mas o Pedro Barbosa era um caracalhão. Era, não era? Mas é que tinha aquele jeito muito próprio de jogar. Parecia que não ia passar, porque era devagarinho, não é? Parecia, mas assim, quando punha uma abaixo, agarra-lhe. Exato, exato. Vamos lá, é a próxima. Qual foi a ponta de lança mais difícil de enfrentar? Mais uma boa pergunta. Foi o Ronaldo Fenómeno. O Ronaldo Fenómeno, sem dúvida. E o Kulaivert, pelas picardias. E na Liga Portuguesa? Que picardias? Ah, eu quero saber. Aquelas coisas normais de um defesa contra um avançado, sei lá, escuteladas, os insultos, porque às vezes também gostava disso para automotivar. E chegaste a picar algum ponta de lança? Então não. E ajudando-se, dizendo assim qualquer coisinha enquanto estavas a marcar. Eu às vezes reconheço que era um bocadinho malfeitivo. Acho que essa era uma das coisas que mais te diziam, não era? Sim, mas depois, lá está, depois quando me conheciam fora, no meu dia-a-dia... Era estratégia em campo, não é? Eu acho que era algo também para te, sabes... Dava confiança. Claro, 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 claro. Era algo para me motivar. E desmotivar o outro, não é? E desmotivar o outro. Mas espera, estava a perguntar há pouco de um ponta de lança português. Ah, português. Ou na Liga Portuguesa. Ah, tivemos sempre bons pontas de lança na Liga Portuguesa. O Nuno era muito longeador, muito meu amigo também. O Nuno Gomes. Gomes. Também penso que já esteve aqui. Já. Teve, tem. Mas tu não foste o defesa mais difícil de ultrapassar. Não, não, eu sei. Eu vi. Eu vi. Depois eu falo com ele. Pode ser que nos encontremos aí numa peladinha. Era o Jorge Costa, desculpa. Sim, era o bichinho, sim. Pois é, talvez... Na altura, no campeonato, lembro-me algumas picardias com o Acártir, com o Benio McCarty. Sim, sim, sim. Para toda lança do Porto, sim, sim. Sim, alguns. Tive alguns. E o Jardel, quando estava no Porto. Apenha grandes avançados, sim. E qual é que é? Não sei se... Como é que... Tenta-lhe explicar. Sim. Pode-me falar, Jardel. Sim. Sim, Beto. Mas como é que ele marcava tantos golos? Também parece que era parado paradinho. Era parado. Parece que escolheu o sítio certo e exato. Ele estava sempre à mão. Tu via o Jamal. Sempre à mão. Aquilo era o avançado na mão mesmo. Mas resultava? Resultava sim, porque fazia-te 40 e tal gostoso. Era estar mesmo no sítio certo. E tinha quem lhe passasse as bolas para o sítio certo. Para já presto, já havia sempre boas equipes. E tinha colegas que assistiam muito bem. Por exemplo, na altura do Sporting, o João Pinto, que ele chamava-lhe o pai, não é? Sim, sim. Por isso, tinha sempre alguém a assistir-lhe muito bem. E depois ele tinha um dom, porque ele, por exemplo, ele justava bem com os pés. Afinal, ele estava bem e toda a gente se ia que ele era um tosco. Mas depois de cabeça ele arrematava. Era igual com a cabeça, com mais força se fosse o círculo com os pés. Era incrível. Então, eu lembro no primeiro treino que ele faz na Academia do Sporting, quando chega da Turquia, quando vem para o Sporting, para aquelas peladinhas normais de fim de semana. Eu vou aludiar a bola, bate-lhe na cabeça, gol, perdemos uns anos. Então, ele tinha esse gol. Eu acho que não era o jardim que ia ter que a bola, a bola que ia ter que o jardim. Também ele tinha uma cabeça grande, não é? Mas era dele. Ele estava sempre num sentido... Ele não precisava de correr muito. Para a bola vir até com ele. Quando ele morrer, vão ter que estudar o formato da cabeça. Porque ele deve ter ali umas abogadelas específicas. Muito, muito. Se o analisares bem, sim. Já. Temos mais perguntas no Instagram? Temos mais uma. Temos. Ser candidato e ser favorito é diferente? Nos dias de hoje, vês o Sporting ser favorito ao campeonato? Ah, boa pergunta. Muito bem. O dissente é muito bem. O 18 dissente, sim. É diferente, sim. Ser candidato... Eu acredito mais que o Sporting é um interno de candidato, como as equipas grandes. Muitas vezes, dependendo dos anos, não são favoritos. E eu vejo o Sporting favorito, sem dúvida. Neste ano de ano passado, venço-lhe com mérito. E esta época vejo o Sporting bem e favorito para o campeonato. Ora, muito bem. E foram então as perguntas dos seguidores do Sporting. Beleza, não é? Tudo respondidinho. Vamos na nossa segunda parte. Abrimos já aqui com um vídeo. Ui, meu Deus. A ver se tu te lembras disto, Beto. Te lembras de certeza. Ah. O vídeo de campeão, 99, 2000, pelo Sporting. Ainda há pouco tempo falei isso com o meu filho mais velho. Depois de 18 anos do jogo. Sobre umas imagens que ele andou a ver. E tens cassetes gravadas ou uma coisa do género para mostrar? Eu acho que o meu filho mais velho tem esse cassete. Depois passei algumas coisas para DVD. E ele tem isso. Aquilo foi uma loucura. Sim. Eu nunca vi. Eu disse. Os portugueses eram tipo batatas em cima dos... Mais uma vez que eu ia aliviar. Já foi ao longo. Ficou um bom remate. Muito bom. Diz-me uma coisa. Vocês ainda precisavam de ganhar. Eu não me recordo bem. Mas precisavam de ganhar este jogo para ser campeões ou não? Não. Este jogo não foi nesse ano de campeão. Nesse ano de campeão que nós precisávamos para ganhar. Aqui isto foi fantástico. Foi já no fim. Sim. Neste ano perdemos um 0 com o Efica em casa. O golo do Spenso e o do Sabre em um livre direto. Ah, ok. Não foi neste jogo. Aqui foi um momento... Sei lá, que eu sempre ambicionei desde miúdo. Ser campeão pelo meu clube de coração. Então acho que juntei o útil ao agradável. Jogar no clube que tu gostes e ser campeão e dares alegria a tanta gente. É uma sensação fantástica. Mas durante aquele ano, durante esta época, tu ias sentindo a responsabilidade de isso ter que acontecer? Porque havia, pronto, durante os 8 anos, este ano é que é, este ano é que é. Sim, sim. Neste ano sentiram essa pressão? Sim, mas sim. Ou isso passava-vos ao lado? Sabes, eu costumo fazer uma análise bastante fria disso. Nós começamos este ano muito mal. E acabamos por ser campeão. Ali, os primeiros pensam que 5, 6 jornadas não nos corram nada bem. Foi muito difícil. E depois vem Augusto Inácio como treinador, não sei se recordam. Sim. E as coisas, e depois chegaram 3 jogadores que eu acho que foram fantásticos e foram fundamentais. Chegaram já no mercado em janeiro. No mercado de inverno. Não sei se... Ducha? Não. Já lá estava. Quem foram os que chegaram? André Cruz. Ah, André Cruz fez dupla contigo. E César Pratos. Com quem tu te deste muito bem? Essa ligação, porquê que havia? Não sei. Fala-se que foi dentro das melhores lupas de sempre, para o Sporting. André Cruz. Nós tivemos uma coisa muito boa, é que nós dávamos muito bem também fora de campo. E ainda hoje, ele vem cá, nós estamos juntos. Há uns rasquinhos, de vez em quando, não é? Como o brasileiro... Não tanto, havia muitos. Agora não. Infelizmente não. Mas tive o prazer de chegar com um caracalhão, porque ele vinha com um estatuto fantástico. Chegou a Associação Brasileira, ele jogou no meu ano. Sim, sim, sim. Pá, nunca vi um jogador com aquela coisa. Um pesqueredo inacreditável, não é? A marcar livros. Era um penalti. Pois era, pois era, pois era. Não vamos conseguir ouvir o que o Beto está a dizer. Não vais pôr agora a falar. Estão novinho. Ah, graças a Deus. Porque isto deve vir de um micro qualquer, mas está indo ao Sporting V, é estranho. Mas pronto. Então, no final do jogo, o Beto faz as suas declarações, depois de ter sido campeão. As declarações loucas, não é? E o que é que estás a dizer? De euforia. Quase que disseste uma teneira, de certeza. Ou mais. Ou mais. Não, inacreditável é tu te lembrares. Depois de uma... Ou uma outra coisa, sim. Eu lembro que falei disto porque foi uma coisa marcante. Foi... Viste a quadrilina no máximo. Eu nunca tinha tido esse poder ou essa alegria de dar tanta alegria a muita gente, sabes? Isso dá-te um ego muito, muito interessante. E o Sporting Vistas, depois? Dá-te uma reflexão também de vida muito gira. Pá, eu acho que acaba sempre por ser marca cheia por esta. Olha, eu aqui estou a dizer por causa dos adeptos. Exato. É para eles. Isto é para eles. Não, porque acaba por ser... Ver estas pessoas alegres... Para nós é satisfação. Algumas a chorar, mas de satisfação, não é? Eu nunca tinha visto tanta gente. Acaba por ser a vossa recompensa também. Eu lembro-me de ver crianças na altura. Eu também era um menino, mas crianças mesmo, sabe? Há 8, 10 anos. A chorar. A chorar. A chorar. Sério. Há coisas... O futebol mexe com muita emoção. E com todas as idades. Nós não temos noção. Sim, sim, sim. Todas as idades, todos os estados sociais... Por isso é que às vezes a emoção... nos tira um bocadinho a razão. É tudo passado. Geração em geração, não é isso? Sim, exatamente. Mas como é que tu explicas a uma criança? Não é que o que é que leva uma criança aos 8 anos? Ela sente. Que ainda supostamente só quer jogar a panela. Pois é isso. Pela influência. Eu falo, por exemplo, dos meus filhos. Os mais velhos. Aquilo que eu passo. A paixão que passo pelo Sporting. Os teus filhos gostam de futebol? Gostar gostam. Por exemplo, mais novos. Não me viram jogar. Não me acompanham tanto. Gostam bastante. Mas não o acompanham tanto. Já são sócios também. Mas isso deixa de nascer um forte. É que foi logo, não é? Não houve hipótese. Aqui não tens hipótese. Aqui tenho uma influência. Claro. Agora, o mais velho, sim, gosta bastante. Acompanha bastante. Vai muitas vezes ao estádio, sim. Ele gosta bastante. E acompanha, inclusive, os comentários do pai na Sport TV? Sinceramente, eu acho que não. Sim, já não tem paciência. Já chega. Já está a parte do pai. Já está a parte do pai. Já está a parte do teu ouvir falar. Já chega em casa. Não vou ver o teu programa. Estás maluco. Esquece isso. Bom, nós estamos só para finalizarmos. Temos um desafio para ti, Beto. Oh, meu Deus. Basicamente, vamos jogar no quem? Um desafio idêntico àquele que fizemos com o Nuno Mouros. Exatamente. Queremos que identifiques os jogadores que estão aqui nesta fotografia. A ver se tu te lembras. É a equipa vencedora, portanto. Lembras-te todos, sim. Então vamos lá. Delfim, André Cruz, Bino Massens, Rui Jorge, Yordanov, Romagnoli, que é espanhol. O Anus, que infelizmente já não se encontra no nós. Quimberto, Tonito, De Franceschi, Nuno Santos, Aldo Dutcher, Beto Acosta, Marcos, um brasileiro, Saber, marroquino, Facundo Quiroga, argentino, um bom pensa belga, Schmeichel, Vinícius, Vidigal, eu, Pedro Barbosa, Nelson, Ed Milson, Ayu, não sei se já disse, repito, mas só vou ler por um, Santa Maria e César Prats. Na altura, quando eu estava a fazer, vieram estes em dezembro, no mercado de inverno, César, Mbume Pesa e André Cruz. E o saudoso logo da Sport TV lá atrás. Só uma pergunta. De Franceschi jogava muito, não jogava? Jogava e cruzava fantástico. Pois era. Tinha uma canhota. Ainda hoje é meu amigo. Somos seguidores nas redes sociais. Certo. Uma vez apanhei o Tonito no Colombo e tinha, tipo, 10 fãs a correr atrás dele. Um calmeirão. Um calmeirão. E dois falo também muitas vezes com o Tonito. Desde aqui com quem é que te dás melhor ou és mais próximo? Não é dar melhor ou és mais próximo? Felizmente, bem com quase toda a gente, sem dúvida. A pessoa que fala mais, o André, o Rui Jorge às vezes, o Iordo agora há algum tempo que não falo com ele, mas falávamos bastante, o Tonito muitas vezes falo, o Quimberto também falo, o Ed Nilsson, somos amigos nas redes sociais, o Arbosa às vezes falamos, o Vidigal falo bastante, o Vinícius, somos amigos nas redes sociais e às vezes falamos, o Mpesa igualmente, o Sáber nunca mais soube nada dele. E o Acosta? O que é feito? Falamos muito. Falamos muito, esse falamos muitas vezes mesmo, o Nuno Santos também falo, o De Franceschi, o Marques também, nunca mais falei, um ou outro, acaba por, obviamente se foram para o Brasil, o César Pratos também, abriu lá uma, agora é pastor, é sério? Não, sério, canta, aquelas músicas, um pouco, eu não sei se vou ser correto com ele, mas é tipo Atleta de Cristo, lembram-se, jogaram fora? Sim, sim. Um pouco isso, ele já na altura era, ele agora é pastor, toca, se vocês vendem o Instagram dele, tem muito isso, por isso, acho que acertei todos, não sei, acho que ganhei a aposta. Ganhou, ganhou, não está a ver em nada apostado, graças a mim. Não está a ver em nada. Perdíamos nós, não é? Mas gostávamos quando ganhamos três ou quatro. Aqueles joguinhos solteiros contra casados? Sim, agora há algum tempo que não, agora há algum tempo que não. Há muito tempo mesmo, mas jogávamos bastante, sim. Eu tenho um grupo de amigos, sim, às vezes vamos jogar. E quando tu chegas, para quem não te conhece, não é? Igual, muitas vezes não sabe quem é que vai jogar, chega e tal, Beto. Isto porquê? Porque eu há pouco tempo fui jogar à bola. Ora bem, fui jogar à bola. Já me disseram, já soubeis dizer e já me disseram. Lá, continua. Ah, não sei se é. Não, diz-me. Diz, diz-me. Não, porque eu há pouco tempo fui jogar à bola e o que é que estava? Pedro Mantorras. A sério? Pedro Mantorras. Ele vive perto de mim. Mas espera, e ganhou a tua equipa ou a do Pedro Mantorras? Não, ganhou a do Pedro, ganhou a do Pedro. E o Pedro Martins diminuído? Não, por acaso não. Mas tu ficas lá, e agora trouxeram-me o Mantorras, até comigo agora vou jogar à bola. Não, me disseram o contrário, sabes o que é que me disseram a mim? Uma das primeiras vezes que fui e a ver o Beto não trouxe candeleiras. Foi o que me disseram. Clássico. A pessoa tem a fama, não é? Fica para sempre. Fica para sempre. Beto, obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom. Foi muito bom. E boa sorte já agora para esta nova jornada. E bom trabalho também aqui. Obrigada. Obrigado. Muito sucesso. Está feito o Sport Beleza de hoje. Já sabem que para acompanhar todos os episódios é só ver tudo no canal do YouTube do Maruco. Beleza? Ou então... Na app e site do Sport Beleza. Até para a semana. Ah, até para a semana. Ai, não me despedi. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.